Hoje não é um bom dia não, hoje eu vi na Folha de São Paulo que estreia nela como blogueiro ou colunista até, Hélio Beltrão. Esse Hélio Beltrão, ele é filho do Hélio Beltrão que serviu a ditadura militar como ministro? Será que é o filho? Deve ser, né? Porque o Hélio Beltrão pai, se é que é o filho, ele foi ministro da desburocratização e ele era tão ridículo no governo Figueiredo que ele montou um ministério dos mais burocratizados para desburocratizar o país. Então para você fazer um pedido para, por exemplo, não tirar mais xeroques de documentos oficiais, havia toda uma burocracia para você fazer esse pedido. Então você vê que a genética do Hélio Beltrão não é favorável. Bom, e por isso ele é, talvez por isso, né? Por uma questão genética, ele acabou se tornando aí um anarco-capitalista. É fantástico. Mas o problema não é ser anarco-capitalista. O problema é você ser o presidente do Instituto Mises. Nada contra o Mises, mas simplesmente tudo contra o Instituto Mises, porque o Instituto Mises é um instituto de fabricação de textos conceitualmente errados na internet. Ou seja, é um desserviço para a nação. Eu fico triste porque num país desescolarizado, o cara faz o instituto para ensinar errado. Outro dia mesmo, eu mostrei para vocês que eles não sabem o que é mais valia e explicam o Marx. Então é uma coisa assim, sabe? Só no Brasil mesmo para você poder ter uma má escolarização e aí vem alguém na internet para piorar as coisas. Bem, mas eu vou até lembrar uma outra coisa aqui do artigo O artigo dele. O artigo dele é um artigo de defesa da propriedade, dizendo que o Estado rouba a propriedade. Não, o cara é anarco-capitalista. Todo mundo sabe que a propriedade atualmente, principalmente no capitalismo financeiro, é depredada e roubada pelo capital e não pelo Estado. E onde que ele ouviu falar? Porque o Estado cobra imposto, então o Estado rouba a propriedade. Não, não. Para quem que você perde propriedade? Para banco. Você faz empréstimo no banco e perde sua propriedade para banco. Quando é que as indústrias se deterioram e acabam? No banco. O juro alto do banco come a indústria e o setor produtivo. Então você perde a propriedade para o capital. Então é incrível como o cara vai, né? No fundo, no fundo, ele se remete a Locke. Só que ele não sabe que o preconceito dele em relação à ideia de que há aí uma defesa da propriedade e da liberdade no Locke é alguma coisa do âmbito do século XVII. Ele acha que pode transferir essa doutrina para o século XX e para o XXI, onde o capitalismo está completamente oligopolizado, setorizado em grandes holdings e onde o sistema bancário praticamente dominou o setor produtivo. É não entender absolutamente nada de capitalismo. É pegar uma filosofia política de um tempo e querer transferi-la para outro. É a mesma coisa se você querer pegar a democracia ateniense e querer aplicá-la para a modernidade. A modernidade incorporou o liberalismo e a democracia juntos. A sociedade grega não tinha capitalismo, portanto o conceito de democracia estava sentado noutra situação. Então não dá para fazer a transferência. Do mesmo jeito que a sociedade mercantil do Locke estava numa fase de capitalismo completamente inicial, então o liberalismo do Locke tem a ver com aquela fase. Quando você transfere para hoje, ele não faz sentido. É incrível, gente. Agora o mais triste é ver a Folha de São Paulo dando espaço para esse cara. Quer dizer, quando um cara se propõe a fazer a defesa de uma doutrina liberal ou do anarcocapitalismo mesmo, como ele queira, teria que pegar uma pessoa que sabe o que está falando. Esse Eli Beltrão não sabe o que está falando. Já vem do pai dele não saber. O Instituto Mises é uma afronta à inteligência humana. Qualquer um, qualquer garoto que estuda aí, pega ali e vê que os textos são completamente errados. Você pode falar assim para mim, mas os textos sobre o Mises são certos. Mas quais os textos sobre o Mises se eles metem o bico em tudo? Tudo tem um texto deles. Tudo. Eles têm um texto errado até sobre a MMT, que está agora na jogada. Não tem uma coisa que eles não metem o bico que eles não sabem o que estão falando e eles deturpam para poder criticar. O caso da mais-valia que eu pus aqui já em algum vídeo aí que vocês devem procurar é algo afrontoso. É algo afrontoso. Porque o jovem não sabe o que é, abre a internet, cai ali direto, aprende errado. E é esse o responsável. Ele está aí puxando o saco do Bolsonaro, nem sei se já não é do governo uma coisa desse tipo aí. Mas, sinceramente, é um cara engenheiro com especialização em finanças e MBA na Universidade de Colômbia. É presidente do Instituto Mises. Ou seja, não é nada. Não é nada, não é nada. Só título, aqueles títulos que a gente pega para dizer que fez alguma coisa. Mas, não é? É simplesmente um engenheiro mal formado em ciências humanas. Ah, tenha santa paciência, sabe? Isso se desanima a gente, sabe? A folha de vez em quando dá uma espuletada por fora, viu? Bem, dá like aqui, vamos para frente. E não esquece de falar para o pessoal se inscrever no canal e acionar o sininho, tá? Ah, sim, colaborações financeiras são muito bem-vindas na atual circunstância. Nós estamos preparando o Hora da Coruja para ele voltar. Então, olha aqui, está aqui embaixo os mecanismos de apoio, que é o torne-se membro, é o apoie-se e a doação espontânea em conta bancária. Daqui a pouco eu volto.